E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark! Estamos aqui no servidor do Primal Fear, temporada 2, galerinha! E vamos começar esse vídeo aqui falando pra vocês... Quem não for inscrito, se inscreve no canal aí, clica no botão do vídeo pra se inscrever. Não deixe de se inscrever pra eu perder nenhum vídeo dessa série aqui que tá acabando, na verdade. É triste, galera, mas tá acabando. Tá acabando, mas vai começar novas séries. Então eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Becos, que ele tá postando vídeos de... E você escolhe o... na verdade... deixa eu ver direitinho qual que é o nome aqui. Você quer que essa seja a nova série? É o nome dos vídeos dele. Ele já postou acho que dois ou três, acho que dois. E lá ele vai postar alguns mods pra vocês escolherem qual vai ser a nossa próxima série, beleza? Então passa lá no canal dele depois, dá uma olhada aí. E a série que vocês mais quiserem, vocês deixem o like, que assim a gente vai saber qual que é. Bom, vamos começar esse vídeo aqui. Deixa eu pegar o meu PG1. E vamos dar um rolê. Deixa eu ir logo na Redwoods, porque lá tá spawnando uns bichos muito loucos. Aí, ó. Tá tudo bem, nada ficou rosa. Então, o que é aquilo ali? Vamos botar lá com o leão normal. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, vamos ver. É um talácula normal. Da hora a cordinha dele. Meu laranjinha. Tá, vamos ver aqui, ó. Aqui tinha... Aqui tinha muito bicho quando eu vim. Olha lá, tem um Demonic. Ó, um Ecos Demonic 1080. 29 milhões de vida. Caraca. Mas eu não quero um cavalinho. Não quero um cavalinho. Fênix. Fênix por todos os lados. O que é isso aqui? Beleza. Só um... Só um coisinho normal. Macacão do Demodio. Esse macacão aí o Beco também fez, galera. Então eu não vou pegá-lo. O que é isso aqui? Cara, tem muito bicho por aqui, mano. Muito, muito bicho por aqui. Mas eu não tô achando. Tipo, tem tantos... Não, é que tem um monte, mas é... Eu já tamei e tal. Aí, ó. Ó, tem um Hex Celestial, né? É que o Hex Celestial também tem um monte. Mas eu ainda não tamei. Pode ser a minha escolha. Não sei. Quem sabe? Se pá, sim. Se pá, não. Talvez... Veremos, né? Bom, eu vou dar um rolê aqui. Deixa eu desbravar esse... O que é aquilo ali? Ah, é o Porquinho, né? Ah, é o Porquinho. Porquinho a gente já pegou também. Pteiro Feibon. Aqui, qual é... Ah, tá. O Macacão. Não, beleza. Eu vou desbravar aqui. Desbravar esta Redwood. Atrás de um bicho daorinha. Beleza, galera? Se liga no bichão que a gente achou aqui. Olha o le... Não. Olha o level da criança. 1.200. 23 milhões de vida, mano. Mano, olha onde eu tô, velho. No finalzinho da Redwood. Tá. Eu vou pra base. Aliás. É mais fácil chegar lá assim. Rapidão. Só pra gente fazer uma... Como é que é? Uma Kibon, né? Dele. Oxi. Ih, ficou doidão, mano. Nossa. Queda de FPS, monstra. Vamos lá. Precisa de Primal Blood. Pá, pá, pá. Carne. Bracinho de Tiranossauro. Sempre as mesmas coisas, né? Primal Blood eu tenho aqui. Essa carne eu tenho aqui. Falta bracinho. Sempre isso, né, mano? O meu bracinho e o... E o coiso, mano. Eu sei que tem nesses bichos aqui. Mr. Purple. Vamos ver aqui no Mr. Purple. Ó, Mr. Purple. Você não tem nada, velho. Vamos ver no meio de tiranos aqui. Foda, galera. Dessa vez não tem nada. Eu acho que eu já sequei tudo, já, mano. Tipo, tinha um... Tinha os bagulho, mas... Ah. Ah, agora que eu reparei que a patinha dele é pelada, mano. O bicho feio do caramba, né, mano? Cara, peraí. Deixa eu arrumar os bagulhos aqui, galera. Nossa. Que travada, velho. Beleza. Tamo aqui já. Vamos fazer essa parada aqui. Tomar ele. Hum. Ah, um de 200 pra ele mesmo. Sem problemas. Aê. Vou colocar essas coisas aqui, mano. Ó, velho. Vocês tão vendo que tá travando? Ó. Cada coisa que eu vou fazer... Ô, isso aqui não. Isso aqui é importante. Cada coisa que eu vou passar trava, mano. Acho que é meu PC que tá assim. Ah, mas... Isso aqui tá normal. Só quando eu vou passar alguma coisa. Estranho. Bom, tá bom. Ah, deixa eu tirar isso aqui. Não sei quando é que algum bicho me ataque pra roubar os bagulhos, né? Ah, vamos lá, rapidão. Pegar ele. Vamos com a Punch Man. Aí, mano. O bagulho lagado. Olha que loucura. Olha. Olha isso, mano. Será que é meu PC, mano? Eu, hein? Não sei se é meu PC não, mano. Bom, mas vamos lá. Bora, bora, bora. Tá lá no final. É melhor eu ir com a Punch Griffin, porque vai ser uma só. Pegar o Lebooster. Será que apareceu algum bicho por aqui já? Não, os bichos que aparecem aqui é tudo normal. Não apareceu nenhum pra Tamaki ainda não, mas tudo bem. Vamos lá. Ah, vamos ver essa ilha aqui também, ó. Nada. Dá bem rente aqui, ó. Água. Ai, ai. Dá até pra sentar o gumbi se tiver aqui, ó. Não faço cair. Aí, ó, viu? Olha o lugar que eu quero fazer base aqui, galera. Vou fazer uma basezinha aqui, ó. Da hora. Cadê o bichão? Tá pra lá, né? Nossa, olha o... O Ivern. Onde foi? Foi pra cá, não foi? Tá ali, ó. E... Toma. Já caiu. Uma só. Calma aí. Sempre que eu bato, vem algum bicho. Calma. Olha ela caidinha. Parece aqueles bichinhos que assustam mesmo. E caem assim, ó. Bom, não tem nada por aqui. É... Nossa. Tá bom, né? Então já foi, né? Dá pick up. Pick up. Morrão. Morrão todos. Eu queria tamar esse bichão aqui, mas não dá pra tamar, mano. Morreu, hein? E aí, trouxa? Chega aí. Chega aí. Chega aí. Aqui, a maldade. É a maldade, ó. Aí! Vai, trouxa! Só porque me deu porrada. Caraca, mano. Vocês viram que eu tenho mentir hoje? Ah, tá. Porque eu coloquei praticamente tudo em mili. E aí, mano? Agora fica aí. Vamos pra base. Beleza. Chegamos aqui. Mas vocês estão de brincadeira, né? Olha lá. 1799. Demonic Ovis. Olha a cara do bicho. A cara dele é pintada? Ou será que é a luz do olho? Tá. Que tipo... Sei lá, mano. Que da hora. Deixa eu ver um bagulho aqui. O Bacon fez no vídeo dele. E eu achei muito da hora. Eu também não tinha visto isso, mano. Olha os nossos bichos de noite. Olha isso aqui, velho. Olha todos os nossos bichos de noite, galera. Que lindos, mano. Olha essa fênix. Eu acho que a fênix é um dos bichos mais bonitos que tem de noite. Olha o Mr. Purple. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não tinha visto isso, galera. Eu não tinha visto esses bichos de noite, mano. Olha que lindos que eles são feitos de noite. Olha, mano. A pata dele. Muito, muito da hora. Olha os demônios aqui. Pegando fogo. Caraca, mano. Não, é... Mano, impressiona. Impressiona. Como esse mod é bem feito, mano. Ó. A fênix, que linda, mano. Eu realmente fico impressionado como... É bonito esses bichos. Ah, mano. Olha o espino, velho. Olha o espino, mano. Cê é louco, velho. A gente joga com tantos mods, galera. Joguei com tantos mods. Já vi tantos mods de arc. Então, uns bagulho desse me impressiona muito, mano. Ó. É muito lindo de noite, velho. Muito lindo. Cê tá maluco. Caraca, velho. Caraca, mano. Que da hora, velho. Que da hora, de verdade. Vamos lá. Vamos ver nossa... Oves. Nossa... É... Nosso cabritinho do mal. Olha que cabritinho do mal, velho. Dá pra subir. Caraca, parece que ele é... Nossa. Nossa. Olha se o bicho não é rápido. Caraca, moleque. Nossa, ele é muito rápido, mano. Quero saber se vai ser forte. Eu vou fazer o teste aqui. Calma aí. Eu vou fazer um teste aqui, velho. Relaxa. Mano do céu. Véi, cê é louco. Sem brincadeira, galera. Eu acho que esse vai ser o bicho mais forte. Até agora que eu peguei, eu acho que esse bicho vai ser o mais forte. Eu acho que é por causa do level, mano. Mas... Mano, ele tem um ataque especial que dá muito dano, velho. Ele, o Paddle, eu não vou colocar muita vida nele, porque ele já tem bastante vida. Ele já é rápido, ó. Então eu também não vou colocar Speed. Ele basicamente vai ser tudo em dano. Tudo em dano. Quase tudo. Eu acho que eu vou gastar, sei lá, uns 10 pontos aí. Eu acho que nem isso. Em outras coisas. O resto vai ser tudo em dano. Vai ser o bicho mais forte. Certeza, mano. Ó. Galera, vamos fazer aquela brincadeira lá. Fala aí pra mim quanto vocês acham que vai dar de dano. Pode chutar alto. Pega a base aí do... Do Yul Tiranos. Pega a base aí do... E a Enodon lá, do cachorro louco. Mano, pega a base desse e chuta alto. Porque esse bicho aqui, ele vai ser muito forte. E aí, daquela coisa, né? Aquele que acertar ou chegar mais próximo aí nos comentários, eu vou colocar o seu nome nesse cabritinho do mal aqui. Cabritinho do demônio. Sério, velho. Muito forte vai ser esse bicho aqui. Absurdo, absurdo. E, bom. Esse vídeo vai ficar por aqui, então. É... Porque... Eu ia até gravar dois vídeos em sequência. Agora eu não posso nem gravar, né? Porque... Eu vou ter que esperar os comentários de vocês. Pra poder gravar. Pra gente ver aí qual vai ser o dano dele. Mas... Tudo bem. Sem problemas. É... Comentem aí embaixo, então. O dano que vocês acham que ele vai dar. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal. Pra não perder nenhum desses vídeos aqui, dessa série maravilhosa, desses bichos lindos. Olha o Will Tiranos, mano, de noite. Ah, mano. Você é... Ah, velho. Olha esse... Caraca, olha esse bicho aqui. Olha que lindo, mano. Você é louco, velho. Então já se inscreve aí no canal. Passa no canal da galera aqui na descrição. Grava comigo. Bacons Extreme, Kiara Ryu, Missus Ken Diria. Beleza? Tem mais gente aí na descrição também. É... Nem lembro mais o que eu ia falar, mano. Ah, é isso aí, velho. Esse jogo é muito foda. Se inscreve aí. É nóis, valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui!